Bom, na verdade, desde meus 15 anos, eu me descobri apaixonada pela pediatria e foi fácil, eu sempre gostei de crianças. Sou irmã mais velha de quatro, então não foi difícil. Aí, uma vez pediatra, eu, de repente, resolvi fazer a Neurologia Infantil e, a partir de então, sou completamente apaixonada pela Neurologia Infantil. E a minha intenção é, realmente, chegar a essas famílias, ajudar essas famílias. A medicina não é só tratar, a medicina também é difundir informação. Então, a intenção desse projeto é poder desmistificar a Neurologia Infantil, é poder pegar esse assunto tão árduo que é a Neurologia e tentar simplificar. Para que o pai, para que a mãe compreenda o que está acontecendo, como ajudar o próprio médico, como ajudar a equipe terapêutica.